Música Adeus Ó caças venhas As viadas estranhinhas Onde o faro chão Adeus Meu bairro de encanto Os teus mães Só a saudade Ficou Adeus Moreira Adeus Estranção Já vejo a cidade Cantar com saudade A tua canção E as casas venhas De feita a esperia Vão pelo caminho Dizendo baixinho Adeus Maria Adeus 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 Música 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 Adeus Música 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 Já vejo a cidade cantar com o sol A tua canção e as caças parinhas Que nos feitas pedrias Vão pelo caminho dizendo Quais são o teu adeus Que as caças velhinhas Feitas pedrias Vão pelo caminho Dizendo assim Adeus Adeus Moreira Adeus Adeus Amém.